Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... Pegando o gancho do jogão da última quarta-feira entre Flamengo e Botafogo pela Copa do Brasil, eu não poderia deixar de relembrar a grande rivalidade entre eles, que foi muito acirrada entre os anos de 2006 e 2010 no campeonato estadual. Vale lembrar que de 2006 até 2014 só deu a dupla no Carioca, com exceção de 2012 que o Flu levou a taça. Então, sem enrolar mais, se prepara e confere aí. Bom, lá no começo dos anos 2000 as coisas não vinham nada bem, nem pra Flamengo, nem pra Botafogo. Afinal, o Glorioso não conquistava nada desde o Brasileiro de 95 e o Estadual de 97. Enquanto o Rubro Negro tinha no Carioca uma espécie de consolo para os fracassos nas outras competições. Mas em 2006, tudo mudou. No Estadual, o jejum chegou ao fim e o Bota ficou com o título batendo Madureira na final. Já o Flamengo foi campeão de nada menos que a Copa do Brasil em cima do Vasco. Depois disso, o Rio de Janeiro viu renascer uma das maiores rivalidades do país. Com duelos pra lá de emocionantes no principal torneio do estado. Afinal, em 2007, os dois se encontraram logo na final. E depois de o Flamengo levar o título da Taça Guarabara e do Botafogo conquistar a Taça Rio, eles finalmente se encontraram numa grande final. E logo no primeiro duelo, um jogaço, com o Botafogo abrindo 2x0, o Flamengo reagindo e conseguindo empate. Ou seja, tava tudo em aberto pra volta. E depois de um primeiro tempo muito equilibrado e sem gols, Souza Caveirão abriu o placar no Maraca. À esquerda, joelho só na marcação, Juan levou, Souza pedindo, Juan vai pra linha de fundo, Souza, gol! Depois o Glorioso reagiu e virou o duelo. Aos 15 com Juninho e dois minutinhos depois com Dodô. Mas aos 27 foi a vez de Renato Augusto balançar as redes e deixar tudo igual de novo. Com isso, a decisão foi as penalidades. E depois de duas defesas do goleiro Bruno, que pegou as cobranças de Lúcio Flávio e Juninho, o Flamengo se sagrou campeão. Juninho, o capitão do Botafogo autorizado, partiu Juninho, bateu, Bruno! E a bola bateu atrás e não entra! Depois disso, o Flamengo gozou de ser da soberania sobre o alvinegro, já que em 2008 e 2009 ele repetiu o feito, bateu o Botafogo na decisão e faturou o campeonato carioca. Sim, o Flávio foi tricampeão consecutivo e o Botafogo teve um trivice seguido. Mas nada como um ano após o outro, e em 2010, enfim, chegou a hora do troco botafoguense. Só que dessa vez teve um gostinho a mais. Isso porque o Botafogo eliminou o Flamengo na Taça Guanabara, logo na semifinal, antes de faturar o título em cima do Vasco. Aí depois, na Taça Rio, foi a vez de encontrar o rubro negro na decisão. Só que agora, em caso de derrota, ainda teria a grande final do estadual. E em caso de vitória, o Fogão faturaria o título de forma antecipada. E no jogo dos pênaltis decisivos, deu o glorioso. Logo aos 21 minutos do primeiro tempo, o árbitro apontou a marca da Cal. Herrera foi para a cobrança e abriu o placar. Toma na cama! Herrera bateu! Gol! Mas depois o Flamengo reagiu, e no último minuto da primeira etapa, Wagner Love igualou o marcador. Já nos 45 minutos finais, que começaram praticamente iguais aos iniciais, o árbitro marcou de novo, e corretamente, mais uma penalidade para o Love Negro, que Louco Abreu cobrou com cavadinha e recolocou o Botafogo na frente. Vai ele para a cobrança! Deu esquerdo, bateu fraco! Gol! Aí aos 30 foi a vez do Flá ter um penal a seu favor. Só que a Adriana acabou parando nas mãos do goleiro Jefferson, e o título ficou em General Severiano. No pé esquerdo! Joga a função do que é gol! Bom galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir a página aqui no Facebook, para não perder os próximos vídeos, nem as próximas postagens. Marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema. E deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para mim. Sem esquecer também de se inscrever lá no canal, hein? Tem vídeo também, toda quinta-feira e tudo mais. Que domingo, pá, é nóis!